O que você está cheio de Brasília? É a mesma entrevista ou é gravar um daily vlog? Historia da noite, fala aqui, fala o rosto do meu A gente decidiu... Mano, a gente saiu pra jantar Aí a gente pegou um taxi E aí o brother trouxe a gente num pico... Mano, e é maluco, monstrosidade inteira Pera lá, ele é feminino Divino que você é o feminino Ah sim, foi ela que pesquisou e ela viu que tem um pico que chama Pontão Você que é de Brasília sabe, não viu? Então agora tem um restaurante sovo Que tem uma cara de ser muito bom e muito caro Mas muito bom Mas muito caro Você assustou com a câmera? Mano, comemos horrores Na verdade a gente vai rolando agora, né? Nossa, papai Fiquei muito louco que a gente queria passear mais e a gente tá com frio Essa é a verdade É lindo Eu queria mostrar mais, mas ele não deixa Deixa eu pegar um salário só pra ver a placa do motorista do Uber Você tá toda caidona É, não tô sabendo andar Tá sabendo andar, comeu o macho, comeu muito Comeu até caviar, viado Até caviar Você sabe o que é caviar? Não caviar nem comia Eu achei meio estranho, sabe? Eu não sabia o que era caviar, mas como ele sabia? É porque quando você come um bagulho Que você já ouviu falar muito aqui Você simplesmente sabe, tá ligado? Opa, Márcio? Opa, então tá certo Música 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 Quer dizer, estávamos prontos pro evento Eu ainda estou Eu tô twittando um pouco Sabe o que eu vou te falar? Era só o que me faltava A gente tá esperando o carro Vocês de Brasília estão chegando para ver o Patife Eu vou filmando tudo Porque eu sou muito boa nisso Música 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 A gente tá finalmente indo embora Vamos fazer um recado Foi uma confusão pra tirar foto com a galera Não era pra gente tirar foto com a galera Essa é a real E o pessoal da organização Arrumou um espaço Pra gente tirar essa foto e tal A gente tirou foto Tem mais de 500 pessoas Na pressa A gente não conseguiu dar atenção Que a gente queria Então a gente pediu desculpa De verdade É, a gente não conseguiu dar foto pra todo mundo Tirar selfie Tinha que tirar pra atender todo mundo Mas no meu Facebook Foto do evento Se você tirar uma foto com a gente Ali em off Tá lá Continuar Vou mostrar o nosso super Uber Do evento Carregar sacola Entendeu? Chegou Vai todo mundo de Lambretta Esse é mais barato Esse é mais barato Primeira vez que eu fui andar no mototaxi Aí eu fui pra ver essa Na motoviária Pediu mototaxi Aí eu subi Aí eu subi no mototaxi Mano, eu nunca tinha subido numa moto Na minha vida Nossa Aí já mandei aquela mãozinha assim Vai botar a mãozinha lá Mano, o maluco ficou muito bravo Ai, nossa, tirando Não sei o que Ai, mano, você é louco Pegar aquele motinho Gente, tirando o Uber É uma van Eu adoro van Eu acho o van tão legal Que aluno Pera aí, gente Ficou um pra trás Olha, eles vão embora Eles vão embora E aí? Agora foi Agora foi embora Espera Ai, caralho Bom, voltamos ao hotel Tá tocando músicas muito estranhas Quero mostrar uma coisa Espera aí que vai ser difícil de abrir Deixa eu ver como que eu vou conseguir abrir Porque... Ah, a gente me ajuda, sabe? Linda! O Patife e a Giovanna Awww, que fofo! Adorei! E a gente Inversidade! Saiu meu da pista Eu nunca fui tão longe assim numa pista Normalmente o anibuzinho fica grudadão ali É legal mesmo, né? Dá mó medo, né? Não é? É daquela escada que é, tipo, mó longe e tá andando tudo sozinho, assim. Tô querendo, sei lá, sair correndo, que nem filme, que eles param o avião. Não, vai ser só preço. Eu acho que eu vou tentar, gente. Pra finalizar a viagem. Eu acho que eu fiquei com muita vontade de fazer, fazer igual aquele clipe da Shakira, aquela dança numa fonte, eu não sei onde, acho que na Itália, em algum lugar. Imagina que legal, a Itália faz tipo...